Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe Delgado, tenho 21 anos e sou de Itapetininga. Atualmente estudo no Estudo Federal de São Paulo e estou participando do projeto do processo seletivo para cursinho popular. Bom, inicialmente a gente tinha que gravar uma videoaula, certo? E eu também aproveitei para mostrar nesse momento um pouquinho de um site que eu desenvolvi há algum tempo e nele o objetivo é esse mesmo, de compartilhar ideias, produzir conteúdo e um pouco aqui fala um pouco sobre mim, certo? Depois posso passar na descrição do vídeo o link para acessar. Eu sou também, além de estar cursando Engenharia Mecânica no Estudo Federal, eu sou técnico mecatrônica e com base nisso, hoje eu vou falar um pouquinho sobre logaritmos para vocês, tudo bem? Bom, acessando um pouquinho dos materiais, esses dias eu criei um material sobre logaritmos. Bom, aqui nós sabemos que muita gente já ouviu falar de logaritmo, exponenciação e tudo mais, porém poucos sabem realmente usar essa propriedade. Então, aqui com várias pesquisas e estudos eu percebi e posso afirmar para vocês que 75% dos estudantes afirmam que não sabem realizar normalmente uma exponenciação na equação de segundo grau, certo? E aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês as propriedades e mostrar tanto um pouquinho de cada coisa que a gente pode aplicar. Bom, aqui vocês podem ver aqui, tanto na química quanto no mercado financeiro, geografia, biologia, ela é principal em várias coisas. Vou citar um exemplo aqui, por exemplo, da biologia, que ela utiliza recursos de logaritmos, como cálculo de população em espécies, comparações gráficas e efeitos naturais, como poluição, chuva ácida e entre outros. Isso é um exemplo que está bastante presente na nossa sociedade e sem o logaritmo com a exponenciação, a gente não poderia calcular de uma maneira correta. Bom, até na música, pesquisando um pouquinho, eu vi que um dos grandes compositores, né, Bach, foi um dos mestres e ele também utilizou desse recurso. Entro numa parte mais específica, que não cabe falar nesse momento, mas porém eu vou, estou demonstrando para vocês que tem como usar em várias coisas. coisas. Bom, é, aqui acho que muita gente sabe que o logaritmo tem essa estrutura que eu tirei de uma tela do Khan Academy, certo? E se a gente tem uma exponenciação de 2 elevado a 4, é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 igual a 16. Porém, o logaritmo é o inverso disso, é da onde que ele origina esse expoente. Então, aqui está a explicação para vocês. Se eu tenho A elevado a x igual a B, logo, esse x que é o expoente é igual ao log de B na base A, Certo? Então, isso é o princípio para qualquer equação. Dentro disso, nós temos algumas propriedades, que é como a gente vai aplicar isso. Bom, a primeira delas é para logaritmando, que lembra da equação lá, B, igual a 1. O logaritmo sempre se resultará a 0. Por quê? Aqui eu coloquei uma explicação de uma vez que eu fiz, que se a gente vai aplicar o B igual a 0, que está aqui no lugar do 1, na base A elevado a 0. Por quê? A elevado a 0 é sempre igual a 1, certo? Aqui nós temos uma explicação mais técnica, que A elevado a 0 é igual a A elevado a N menos N, ou seja, A elevado a N dividido por N. Isso é uma regra de exponenciação, que a gente pode usar tanto para somar, para subtrair, dividir, ou seja, sempre que a gente tem uma subtração de N componentes, a gente quer dizer que tem uma divisão, ou seja, se tem uma divisão de A elevado a N por A elevado a N, resulta em 1, certo? A próxima base, base B igual a base A, todo resultado resultará igual a 1, ou seja, se eu tenho A elevado a 1, lembra que o B é A aqui, certo? Resultará A elevado a 1, ou seja, ele vezes ele mesmo é, vezes 1 é A, certo? Para logaritmando B igual a base elevada a um número qualquer, nós vamos resultar no próprio número qualquer, ou seja, a gente está sempre falando B, certo? Onde está aquele A no meio. Se o A elevado a M numa base de igual, de igual base, a gente vai ter aqui, ó, que A elevado a M, convertendo sempre, né, A elevado a M igual a A elevado a M, certo? É uma propriedade que a gente viu aqui no começo. Se a gente tinha A elevado a X igual a B, ou seja, a gente pegou o B e elevou do outro lado, tá bom? Então, vamos lá. Na próxima propriedade, a gente tem os logaritmos de uma própria base, entendeu? Então, vamos ver aqui, ó, se a gente tem um número A, uma incógnita A, elevado a um logaritmo da mesma base A, a gente vai ter que é igual a B, pois, vamos explicar aqui, ó, a base A, certo? O expoente que é um logaritmo, então a gente tem uma base elevando um logaritmo com outra base, então, a gente converte aqui, certo? Se log de A, B igual a C, como a gente viu no começo, ou seja, essa elevação aqui que a gente fez no começo é igual a A elevado a C, a gente substituiu aqui, ó, log de A, log de B na base A, certo? Colocou nesse lugar e fica C, ou seja, por essa equação, o B igual a A elevado a C. Então, se a gente tem duas afirmações diferentes para a mesma situação, a gente tem que A elevado a C igual a A elevado a C, correto? Certo, próximo. Se os logaritmos de dois números na mesma base são iguais, então, esses dois números também são, ou seja, vamos ver lá. Aqui, ó, a gente tem um log de B na base A, um log de C na base A, ou seja, as bases A são sempre iguais. Então, eu vou ter B igual a C, se a base é igual. Então, a gente usa a propriedade anterior, lembra? Que a A elevado a um log na mesma base é ele mesmo, esse expoente daqui, certo? C. Então, logo, B igual a C. É como eu disse aqui no começo. Certo? Aqui, a gente chega em outro fator importante, que é a multiplicação de logaritmo, soma, a gente usa bastante aqui. Não vou entrar muito em detalhes, porque senão o vídeo vai ficar bastante extenso. Porém, a gente tem várias relações aqui. Que o log de, na base A, certo? De X vezes Y, é a mesma coisa que a soma deles. Para quem se interessar, eu posso deixar disponível, né, esse link. E depois vocês acessam como eu cheguei nisso. Porém, isso aqui é muito importante, porque no princípio até os computadores usavam isso. Eles iam expressar uma multiplicação, mas eles ainda não tinham essa forma de fazer. Então, eles realizavam a soma de cada um, no critério de logaritmo, que a gente chegaria na mesma coisa que uma multiplicação de logaritmos. Tá certo? Também temos... Pensa assim, multiplicação é sempre a soma que a gente vai realizar, tá bom? Que vai dar um valor positivo. Divisão. Geralmente, a gente reduz esse número, certo? Ou seja, o resultado de uma divisão de logaritmos, a gente vai encontrar uma subtração. Também está demonstrado aqui, mais adiante, tá bom? Potenciação. Se a gente tem um logaritmo com exponenciação, a gente está multiplicando ele várias vezes. Lembra que quando a gente faz o expoente, a gente multiplica ele pelo número que está no expoente? Dois, três, que é ao quadrado, ao cubo. Ou seja, a gente está multiplicando essa quantidade de vezes o logaritmo. Então, esse é o mesmo princípio. Também está demonstrado aqui, certo? E aí, com base nisso, a gente tem algumas coisas que a gente pode aplicar no dia a dia. Uma função exponencial, certo? Que, pelo contrário do logaritmo, a gente pode aplicar uma função de x em função de a elevado a x. Ou seja, aqui eu coloquei um pouco numa tabela para vocês. Com base em cada ponto que eu encontrar, eu vou ter um valor diferente, certo? Vamos supor que a função é um quarto de x elevado a x. A gente tem que é um quarto vezes menos dois elevado a... Ou seja, a gente sempre vai ter um valor. E com base nisso, a gente jogar todos os resultados no gráfico, A gente vai chegar num gráfico parecido com esse. Ou seja, a gente está representando os pontos, Assim como qualquer outra coisa na matemática, certo? A gente pega esses pontos e joga nele e traça uma curva, uma reta, conforme for a necessidade. E é o que está representado aqui. Percebam, sempre o gráfico de uma exponenciação vai ser desse sentido aqui, tá bom? Presta atenção nessa curva que ele começa bem no momento e vai acendendo. A gente pode usar esse tipo de exponenciação ou logaritmo Para a situação atual que a gente está vivendo, certo? Que é o gráfico de contaminação do Covid-19, também representa a mesma coisa. Ao contrário do exponente, o logaritmo ele faz o contrário, certo? Ele inicia lá positivo e vai descendo até fazer a curva simétrica, Mas do lado contrário, né? No sentido de cima para baixo, no logaritmo, tá bom? Então, se a exponenciação ele vai de um ponto menor para o maior, O logaritmo é o inverso disso, como a gente já viu no começo. Do maior para o menor, tá bom? Então, percebam bem essa diferença aqui, certo? Como a gente aplica a função exponencial, a gente pode aplicar logaritmo A também, certo? Então, basicamente, é isso daqui. Uma função f de x é dependente do log de x na base A, certo? Então, a gente pode traçar as mesmas ideias para essa aplicação, certo? Para um valor de x qualquer, a função de log de x na base 2, A gente vai substituir o x e vai encontrar um valor do logaritmo. Com base nisso, a gente pode traçar uma ou outra equação, certo? Que está descrita aqui, ó. Percebam? É a mesma coisa que eu falei já hoje, que ela é o inverso da função exponencial E também é muito utilizada, certo? Como eu disse naqueles exemplos anteriores. Outra curiosidade que a gente também usa na engenharia, principalmente, né? É a expressão ln. Ou seja, na engenharia a gente usa bastante uma base E, que é chamado número de Euler, e a gente usa ele no logaritmo também, certo? Então, o logaritmo dele quer expressar esse valor aqui, aproximadamente 2,718. Então, com base nesse número de Euler, a gente tem o logaritmo natural ou neperiano, certo? Que está descrito aqui na tela. Ele quer dizer que é um logaritmo com base nesse número específico, tá certo? Se vocês quiserem acessar a lista de exercícios também, eu posso divulgar para vocês. Eu estou concluindo esse curso aqui, tudo bem? E espero que dê tudo certo no processo seletivo, tá bom? Agradeço a todos vocês e um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.